Olá a todos vocês, bom dia, boa tarde, boa noite A cantora Fabiana Anastácio morre na manhã de hoje, desta quinta-feira, 4 de 6 Por conta de complicações do Covid-19 A cantora Fabiana Anastácio morreu na manhã de hoje após lutar contra o Covid-19 É, isso é uma triste notícia de mundo gospel A todos que seguiram essa cantora através do Youtube O Youtube tem ajudado a alcançar várias línguas, vários estados Pessoas se emocionaram com seu lindo testemunho E também com suas lindas músicas, né, com essa voz potente que ela tinha Anastácio nasceu em uma família religiosa em Santo André Após passar a infância e a adolescência cantando em corais da igreja Onde seu pai ministrava Ela foi filmada durante um curto vídeo e ganhou uma grande repercussão aí no Youtube Anastácio nasceu no primeiro disco em 2012, intitulado Adorador Adorador 2, além da canção 2015 E Adorador 3, além da circunstância, 2017 Daí então vieram outros trabalhos Em 16 de maio, antes de ser enterrada por conta do coronavírus A cantora chegou a realizar uma transmissão ao vivo para os fãs Anastácio era casada com o pastor Rubens Nascimento E tinha 3 filhos Infelizmente, a nota do falecimento foi comprovada através de vários sites E também, principalmente, pela sua rede social A sua fanpage no Facebook Pra você que quer saber mais informações e conferir detalhes Também você pode estar dando uma olhada aqui nessa informação através do site Entretenimento.or.com.br E também nas suas redes sociais Lá está o post falando sobre a sua nota de falecimento E com certeza, muitas reações de tristeza Nesse vídeo deixo meus sentimentos para todos os fãs da Fabiana Anastácio Para todos que seguiram o seu trabalho Para todos que amavam Assim também como eu Amei e continuo amando o trabalho da Fabiana Anastácio E como diz o seu louvor Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei E com certeza já está adorando Deus lá no céu Pessoal, muito obrigado por você ter chegado até aqui Se inscreva no canal para os mais vídeos futuramente Tá ok? Muito obrigado Um forte abraço E tchau, tchau!